Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli aqui. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto e o STF abriu uma licitação para comprar capacetes, escudos e armaduras. Aí eu tô pensando aqui, isso aconteceu logo em seguida da lei de abuso de autoridade que passou e o povo tá meio, assim, tá bravo, você sabe que o povo tá bravo. Aí ontem eu li um comentário na minha página que foi muito interessante. É interessante que se aprova essa lei de abuso de autoridade, porque aí o povo, é o comentário, tá? Não sei o que eu tô inventando não, porque aí o povo, quando quiser invadir o STF, a polícia não vai poder fazer nada, porque seria abuso de autoridade. Então eu pergunto, quem que vai vestir essas armaduras, capacete, etc? Porque a polícia não pode ser, nem um servidor público, porque seria abuso de autoridade e atentar alguma coisa contra o povo. Será que os ministros... E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.